O que é isso, velho? Ah! Ah! Oof! Ah! 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 Nossa, que destruição! Não! Aqui parou, mano. Aqui parou, mano. Olha lá, quem falou da Spirit Estudante. O cara zicou forte, né? O que, mano? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Nossa, perdeu, velho. Aquela vara, né, mano? Alagada. Amassada. Meu Deus! Cara, eu tô... Não fai de man, não fai de... Não fai de man, não fai de... Ai, que eu tô morrendo Vai que eu puxando? Não Cara, surreal, surreal Eu usei o barril, mano Eu usei o barril, cara Eu usei o barril e não tenho medo Eu devia ter ficado na jungle Ele começou a errar, hein, mano Quem reage? Agora tomo um hit e vou pra... Pra jungle de novo Ele chegou Tu acha? Pera, ele ficou se dando uma indie game sozinho Nossa, ele tá uma sustinha sem graça Não chega, hein, parte Nossa, tancou com o sprint Muito monstro, velho Que tancada, maluco Aqui está Ai 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 Ah, eu não vi o Sniff vindo com calma. Prolimpo pra esse gemma. Prolimpo pra esse gemma. Há! Há! F***. 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 Meu Deus, ele errou, não aberto, comigo correndo reto. A pesquisa é essa da enfermeira. A nova. Meu Deus, árvore, 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 árvore. Arvore, árvore, árvore. Ai que braço. Bora, enfermeira. Você consegue. Eu acredito no teu potencial. Vai. Vai.